Olá, acadêmicos, sejam bem-vindos a essa nossa primeira semana de aula. Hoje nós vamos trabalhar sobre a questão do planejamento, a introdução ao planejamento público, que ele é diferente algumas vezes do privado, porque ele envolve vários entes, não somente as pessoas que estão na direção, também aquelas que vão executar e aquelas que vão ser beneficiadas através dos serviços prestados. Também vamos falar, uma pequena diferenciação, sobre o planejamento estratégico situacional e o que acontece entre as formas de planejamento, para que nós possamos entender como que trabalha essa prática. Primeiro vamos falar um pouco por que planejar. Nós já abordamos no vídeo de boas-vindas a vocês um pouco sobre a questão do planejamento. O planejamento é uma forma de tecer cenários para que eu possa atingir objetivos. Esse tecer cenários é visualizar através das informações que eu tenho, analisar aquilo que já foi feito, pensar no futuro, principalmente na admissão pública, que é muito interessante, se eu vou ter receitas para que eu possa realmente executar aquilo que está no meu objetivo e o que eu posso fazer para que eu possa atender o meu cidadão de uma forma bastante eloquente e atendendo de uma forma que ele possa visualizar que está sendo bem atendido e que está recebendo um serviço de acordo com a aplicação e de acordo com aquilo que está sendo cobrado dos seus impostos. Com base nisso, o planejamento não é uma coisa apenas fixa. Ah, isso aqui nós temos que fazer e vai ser dessa forma. O planejamento é um norte para onde nós devemos ir para atingir aquele objetivo. Mas no meio desse planejamento eu tenho que estar fazendo o controle e o redirecionamento para aquilo que realmente eu preciso melhorar no dia a dia das organizações e até mesmo repensar esse nosso planejamento, que algumas vezes ele pode sair com base no seu foco. Com base nisso, o planejamento não é uma coisa estática, ele é uma coisa mutável, uma coisa que está sempre sendo realizada. Quando nós falamos em administração pública, existem vários preconizadores desse planejamento. Vamos falar que o administrador foi eleito. Quando ele foi eleito, ele tinha um plano de governo. No plano de governo, ele atribuiu algumas plataformas. A minha plataforma vai ser a saúde do município, a minha plataforma vai ser a educação, a minha plataforma vai ser as estradas rurais, a minha plataforma vai ser reurbanizar o centro da cidade. Então, com base em todas as propostas, ele vai ter que priorizar alguma área conforme vai dar maior preconização ao seu plano de governo, mas ele não vai poder deixar de assistir as demais áreas. Mas o que vai acontecer? Ele vai ter recursos únicos que ele vai ter que trabalhar com relação a esses vários fatores que eu dei como exemplo. Então, o que acontece? Ele não vai poder tirar dinheiro lá da saúde para colocar na parte de urbanização. Ele não pode tirar dinheiro da educação para fazer isso. Por quê? Porque existe uma lei de diretrizes orçamentárias. Essa lei, ela justamente vai regular quando que pode ser aplicado o orçamento e de que forma ele vai trabalhar. É a chamada LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Também o planejamento na esfera pública, ele passa também pelos planos plurianuais. Esses planos plurianuais, ele tem um universo de quatro anos, mas ele é revisado a cada dois anos. Então, ele tem que trabalhar com relação a isso e também com relação ao PPA, que é o Plano Plurianual, e também com relação à LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, para que realmente ele possa ser aprovado pelo Legislativo, que geralmente são as Câmaras de Vereadores, ou no caso do Governo Estadual, seria a Câmara dos Deputados, para que possa aprovar esse orçamento, para que o prefeito possa trabalhar de acordo com aquilo que ele preconizou no seu plano de governo. Então, com base naquele plano lá atrás, ele vai ter que traçar uma meta para chegar naquele objetivo. E se traçar essa meta, traçar esse plano, é por onde ele vai ter que trabalhar, porque ele vai precisar de pessoas, de recursos e de leis que possam garantir a aplicação desses recursos e da mobilização dessas pessoas que vão estar trabalhando. Com base nisso, ele vai ter que trabalhar com relação ao planejamento situacional. Quando a gente fala em planejamento situacional, nós temos que entender que, conforme os problemas a serem enfrentados, com base nesses problemas a serem enfrentados, nós temos assim um momento explicativo, que é entender esse cenário enquanto processo, que é um momento explicativo dentro do planejamento, que eu preciso entender isso. Nós temos um momento normativo. A pessoa pública, o administrador público, ele não pode fazer o que ele quer. É diferente da administração privada, que a pessoa, dono da empresa, pode aplicar da forma que ela quiser o orçamento que a empresa tem. Quando nós estamos na gestão pública, nós precisamos trabalhar com relação a essas leis que eu citei anteriormente. E isto é muito interessante, que é as normas que eu tenho que seguir dentro desse planejamento. Não adianta, ó, eu quero comprar uma ambulância nova. Não é assim que funciona. Eu tenho que pensar que eu vou ter que planejar essa compra. Por quê? Porque uma ambulância, ela depende de ser feita uma licitação, um pregão eletrônico, a forma de contratação. Ele vai ter que estar indicado isso, impresso isso no diário oficial do município, num jornal de circulação. Para quê? Para que eu possa realmente fazer essa cotação. Para que eu possa realmente entender e suprir essa necessidade do município. Então, diferente do empresário, que ele pega, ah, precisando comprar um veículo para a minha empresa, ele vai lá, ele loja e compra. O que acontece? A administração pública, ela pode até convidar as empresas a oferecerem propostas, mas vão ter que participar de uma forma de licitação, de uma forma, né, de um pregão, alguma coisa correspondente, com base, né, em leis e com base naquilo que está sendo preconizado e para que possa atender da melhor forma a prefeitura, né, ou o ente, né, que está fazendo essa cotação e de acordo com aquilo que ele pode fazer. Então, provavelmente, essa ambulância que eu estou citando como exemplo, ela vai demorar em torno, mais ou menos, de seis meses para que ela possa ser adquirida pelo município. Tem que estar, né, na lei de diretrizes, tem que estar com esse recurso liberado para que possa ser comprado isso. Então, o que é o momento estratégico disso? É colocar essa compra dessa ambulância, qual o momento que eu consigo colocar ela dentro do meu planejamento, como que eu consigo visualizar a compra dela e como que eu vou trabalhar com o setor de licitação, com o setor jurídico da nossa organização, para que me dê suporte, para que eu possa realmente conferir e contratar, né, da melhor forma, esse bem que é o para a população. Com base nisso também, eu já estou falando nessa parte de contratar, né, o pessoal da licitação, isso já é tático e operacional. Por quê? Você está tirando daquele campo lá do plano, você colocou no planejamento quando você precisa deste veículo e você está colocando os departamentos de licitação, os departamentos, né, de jurídico, para que possa fazer esse, redigir, né, essa forma de contratação dessa licitação. Então, o que vai acontecer? Os documentos pertinentes, que na administração pública são vários, então, o que está acontecendo? Senão, eu já estou indo para a parte tática operacional. E isso é muito importante, que a equipe esteja alinhada e com o objetivo, que é fazer essa compra, né, pelo menor valor e que possa atender a necessidade da população. Muito obrigado a todos, até a nossa próxima unidade. Legendas por TIAGO ANDERSON